Fala galera, tudo certo? E o pessoal é o seguinte, vocês estão vendo que o cenário tá diferente, eu tô cabelo molhado, não estava preparada para gravar um vídeo agora, isso é verdade, mas o técnico Rogério Senna, sejamos sinceros, zoou o meu vídeo de ontem, ele zoou, acabou com o meu vídeo de ontem, porque ontem no vídeo resumo da semana e pré-jogo de São Paulo Internacional, eu falei a possível escalação de São Paulo com Benítez, com esse que é uma tática, que tal, bonitinho, mas hoje tivemos uma surpresa, uma escalação praticamente totalmente diferente do que eu disse ontem, inclusive de sistema tático galera, o pessoal do Varanda Tricolor, que é um casal muito legal, que acompanha o São Paulo, que mora assim, nos prédios da frente do CT da Barra Funda, olha que da hora isso, eles conseguem assistir do prédio deles, do apartamento, os treinos do São Paulo, e olha, eles sempre dão informações para a torcida do nosso Tricolor, e dessa vez eles informaram, inclusive as informações sempre batem viu, dessa vez eles informaram que hoje o técnico Rogério Senni treinou o time titular com uma escalação totalmente diferente e com três zagueiros, esse esquema tático era muito utilizado com o Hernan Crespo, o São Paulo treinou o time titular com Thiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Miranda, Léo, Reinaldo, o meio campo é composto para os garotos da base, Lisiero, Igor Gomes e Gabriel Sara, e ali na frente, como eu disse ontem, Rigoni e Luciano. Então assim, esquema de três zagueiros, faz tempo que eu não vejo o Rogério Senni utilizar esse esquema tático, e além disso galera, eu acho muito importante, porque eu tenho certeza que o Rogério Senni viu também, todo mundo viu, que o Léo está se destacando muito na zaga do nosso Tricolor, no jogo contra o Corinthians, que o Miranda estava suspenso, ele e o Arboleda foram muito bem, então acho que assim, esse esquema de três zagueiros é mais para o Léo também conseguir um espacinho no time, até porque o Miranda ali centralizado também fica o perfeito, eu acho que ele e o Arboleda ali, um correndo para cada lado, não estava dando tão certo, mas ali o Miranda só na contenção no meio, e o Léo de um lado e o Arboleda do outro, tem tudo para dar certo. Uma certa modificação que eu faria, olha, eu acho que eu tiraria o Gabriel Sara e colocaria o Benítez, porque o Benítez é um jogador muito bom, e eu acho que tem espaço nesse time titular para o Benítez. Mas fora isso, prometo que volto amanhã, agora sim, lá do estádio do Morumbi, para contar mais sobre vocês, para falar se foi essa mesmo a escalação de São Paulo, se o casal lá acertou, e eu tenho quase certeza que sim, porque eles nunca erram. Então assim, tô ansiosa, e deixa aí nos comentários. Você também acha que o Benítez teria lugar nesse time titular? Ou melhor, vocês acham que tá certo esse esquema de três zagueiros? Você acha que o Rogério Senni vai dar certo também? Beijos! Tchau!